Fala galerinha, vocês estão me vendo aqui, vocês não estão vendo errado, esta live não estava no script na minha página mas a gente está entrando aqui para tentar fazer funcionar esta bagaça, porque eu estava lá na página da Mamãe Por Vocação e a coisa não estava rolando, o Instagram atualizou hoje, deve estar cheio de bug, então eu vou chamar aqui a Mamãe Por Vocação para a gente poder conversar sobre trabalho de parto, tá? A live de hoje é sobre trabalho de parto. ...convidado, tá? A página, eu estou utilizando a minha página para receber a dona da live, vamos ver se vai dar certo aí. Deu? Foi? Glória a Deus! Não vamos nem se deixar. Gente, ninguém respira, pelo amor de Deus. Ai, gente, que loucura! É, o Instagram atualizou hoje, né? Então ele deve estar cheio de pequenos errinhos aí acontecendo ainda. Sim, deve ser isso. Bom, mas é isso, era sobre trabalho de parto, era para ser na minha página. E aí, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante para nós. Vou fazer de conta que eu estou na minha página, tá? Isso, manda ver. Me caça, su caça. Então tá. Então eu queria, né? Eu pensei em chamar o doutor Felipe Duarte para falar sobre esse assunto que é tão importante para nós, né? Mães, mulheres. A gente é muito mal informada, assim, né? No nosso país, a gente tem nenhuma informação. É bem difícil. Eu lembro quando eu morava fora, eu consegui, né? Oferecido mesmo pelo governo, fazer um curso de preparação. Eles chamam de curso de preparação para o nascimento. E dura dois meses. A gente faz vários exercícios. Faz exercícios de respiração. A enfermeira obstétrica explica tudo. Como que vai ser e tal. Então a gente tem vários encontros e é muito legal. E aí, munida dessa informação toda, tudo isso que a gente vai vivendo, vai aprendendo ali. Ela vai contando de vários casos e tal que ela acompanha. A gente chega um pouco mais preparada, assim, né? Um pouco menos, assim, perdida na hora do parto. E aí, com esse curso agora que eu estou oferecendo, que é uma provocação. Eu pensei em chamar o doutor Filipe, que é médico. E pode ajudar a gente a esclarecer várias dúvidas que a gente tem. Então é uma honra para mim. Não tê-lo no meu canal, mas... Não? Para falar isso. Que bom, que bom. Então, muito bem, Bruna. Muito bem. Eu que fico feliz até de poder ceder aqui o espaço, né? Já que o Instagram não está rolando aí muita coisa hoje. E que a nossa conversa hoje possa ajudar muitas mulheres a se sentirem um pouquinho mais seguras para esse momento, né? Que é tão delicado. Show de bola. A primeira pergunta que eu queria fazer era a seguinte... Não, antes de fazer a pergunta... Bom, todo mundo aqui já conhece, né? Doutor Filipe, não precisa fazer a pergunta. Então, a primeira pergunta era a seguinte... Qual a importância da informação e do preparo quando chega o momento do parto? Faz diferença saber essas coisas ou não? Pois é, Bruna. Quando a gente está falando de parto, né? A gente está lidando com uma situação que... É claro, quando a gente vai falar de parto, na verdade, nós não vamos falar hoje da realidade do Brasil como um todo. Porque a gente tem que aplicar isso para as diversas realidades. Quando a gente está falando de parto normal, está falando de assistência gestante, qualidade da assistência obstétrica, a gente tem que considerar vários indicadores locais para saber qual é a qualidade daquelas assistências que a gente está prestando. E a gente vê, nitidamente, que os diferentes países tratam dessa questão de diferentes formas. E o Brasil ainda está muito aquém do que deveria fazer para que a gente possa, de fato, falar que nós somos um país desenvolvido no sentido de prestar uma assistência obstétrica adequada. Nós ainda temos, por exemplo, muitas mães que morrem por infecção, por hemorragia e por pressão alta na gravidez aqui no nosso país. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Porque, a partir do momento em que a qualidade da assistência obstétrica, de uma maneira geral, que para a maioria da população é a realidade, é o SUS, quando a gente está falando de uma qualidade de assistência obstétrica ainda muito defasada, é natural que desse abandono, por assim dizer, nasçam os medos e as ressalvas em relação ao parto e ao pós-parto, inclusive. Porque muitas dessas complicações são do pós-parto, elas não são propriamente só do parto. Ou do intercurso da gestação, ainda fora do trabalho de parto. Então, a informação, ela entra como uma promoção de cultura em saúde. E o que isso faz de diferença? A grande verdade é que a informação, ela é algo que, ela se torna uma ferramenta que vai fazer com que a mulher se torne parte desse processo de cuidado. Isso é fundamental. E que, por tabela, vai envolver toda a família. Porque, a partir do momento que a gestante e o parceiro e o pai, eles são munidos de informação, eles se sentem mais participantes do processo, eles se sentem mais corresponsáveis pelo processo da gestação e do parto, e do pós-parto. E isso dá segurança, isso cria vínculo, isso deixa a mulher mais preparada. Na experiência que a gente tem de assistência ao parto, na grande maioria das vezes, o que a gente vê é que o componente psicológico daquela mulher é uma das coisas que mais interfere na sensação de dor. Você que teve a experiência de sistemas de saúde diferentes, né? Teve acesso ao sistema público de saúde aqui no Brasil e teve acesso ao sistema público de saúde na Itália, você pode ver a nítida diferença que há aqui no envolvimento da família, né? No investimento em técnicas não invasivas de alívio da dor no parto, né? No estímulo à participação da enfermeira obstétrica e da doula no processo de cuidado do trabalho de parto. Então, tudo isso são coisas que, quando a gente olha para a qualidade da assistência obstétrica em si, a gente não está falando só de remédio, a gente não está falando só de tratar a doença, a gente está falando de dar segurança a essa mulher. E existem estudos que mostram que uma mulher que tem uma doula, por exemplo, na sala de parto, ela tem mais chance de ter parto normal, porque ela se preparou mais para aquilo. Ela teve mais suporte emocional para aquilo. O que a doula faz? Além de fazer aquelas técnicas não invasivas para ajudar o bebê a se posicionar no canal de parto, além de fazer técnicas não invasivas para alívio de dor, ela dá suporte, ela faz a mulher se sentir mais segura. Então, o mesmo trabalho de parto, que às vezes é super prolongado, para uma mulher que não esperava isso, ela tende a desistir. Mas para a mulher que já sabia que essa era uma possibilidade e que existia uma equipe multidisciplinar de suporte para ela, ela tende a aceitar isso melhor e aguentar essa maratona melhor. Toda vez que você lida com o desconhecido, você tende a fugir. Uma vez que você já se preparou para aquela dificuldade, quando ela aparece de fato, você já está mais ali no clima. Então, essa é uma grande diferença. A informação, ela traz o casal, ela traz a família para esse universo do parto e da gestação. E ali é o momento em que ela vai tirar dúvidas. Ali é o momento em que ela vai se sentir mais segura com o profissional que está acompanhando ela. Ali é o momento em que o pai vai se sentir mais corresponsável pelo processo do trabalho de parto. Porque, horas, aquela velha frase de não basta ser pai, tem que participar, ela é muito importante. A mulher, durante o processo do trabalho de parto, ela está vivendo essencialmente um processo de dor e de medo. Trabalho de parto, mais do que qualquer coisa, dói. E, em segundo plano, talvez, não porque seja menos importante, mas porque a dor ofusca quase que tudo isso. Mas, em segundo plano, ela está vivendo o medo do que pode acontecer com o bebê. A dor tira ela do eixo, muitas vezes, e, além de tudo, ainda tem um reforço negativo desse medo do que vai acontecer com o bebê. E estar com um parceiro com o qual você pode contar a qualquer hora, isso faz toda a diferença. Então, quando você orienta esse parceiro de que a participação dele é muito importante, e tem estudos que mostram isso também, que uma gestante que está com um acompanhante, devidamente preparado para dar suporte psicológico a essa mulher, ela tem mais chance, por exemplo, de ter o parto normal também. Então, isso tudo influencia. Parece que é bobagem, né? Porque eu quero ter meu filho num hospital particular, porque eu quero ter meu filho num hospital com a melhor tecnologia do mundo. Cuidado! Isso não é o essencial. O percentual de parto normal hoje no SUS é muito maior do que no sistema privado de saúde. Então, a qualidade e a disposição de recursos tecnológicos para o parto não são sinônimo de aumento das taxas de parto normal. Então, nós precisamos nos direcionar para esse outro lado, dos recursos humanos que estão envolvidos na qualidade da assistência obstétrica. Eu trabalho, eu convivo com essas duas realidades. Até bem pouco tempo atrás, eu trabalhava, eu era plantonista da maternidade particular de referência aqui do Rio de Janeiro. Me desliguei do grupo agora há pouco tempo. E eu também era, eu ainda sou, na verdade, agora, plantonista de uma das maternidades com maior fluxo de parto normal, com o maior percentual, na verdade, de parto normal aqui do Rio de Janeiro. E são realidades totalmente opostas, né? De recursos e de percentual de parto normal. Então, assim, nós temos no sistema público de saúde onde eu sou plantonista, uma unidade de referência e humanização de parto aqui no Rio de Janeiro. Todas as câmaras da sala de parto quebradas. E temos, nessa maternidade onde eu trabalhava até bem pouco tempo atrás, todos os recursos tecnológicos e de acolhimento. Céuzinho estrelado no quarto da sala de parto e banheira. E, não sistema público de saúde, se eu não me engano, nós temos, nessa maternidade de trabalho, eu não tenho, eu não tenho certeza agora do percentual de parto normal. Nós discutimos isso agora há pouquíssimo tempo. Mas nós tínhamos um percentual altíssimo de parto normal nessa maternidade com todas as câmaras de parto quebradas e sem nenhuma banheira. Muitas vezes sem água quente, porque não tem. Sem água quente, né? É. Você experimentou isso. E, nessa outra maternidade particular, com todos os recursos possíveis e imagináveis, o TN neonatal de ponta, nós temos, sei lá, 90% cesareano. Então, não é isso que está determinando a chance dessa mulher ter parto normal. E, muitas vezes, essa mulher procura o recurso tecnológico e esquece de se preparar para o parto desse suporte multidisciplinar que vem, muitas vezes, na forma de um conhecimento consistente. Coisas simples, no sentido de uma conversa com obstetra, de se o bebê eliminou mecônio durante o trabalho de parto. Isso não quer dizer que tenha que ser cesareano. Vamos fazer o exame do coração do bebê. Então, se você conversa isso com ela e prepara ela para isso, quando isso acontece no parto, ela não desestabiliza, porque ela já retoma essa informação da cabeça. Quando, você deixa a coisa fluir, e quando você lida com o inesperado na hora do parto, a mulher que já está com dor e com medo, ela tem que tomar essa atitude de saber, o que eu vou fazer agora, inevitavelmente, ela vai correr para a cesareana, que é o mais imediato. É a vida do filho, né? Eu acho que, assim, ela já correria de qualquer forma, porque eu, todos os partos, eu pedi cesareana para todo mundo. Exatamente. Teve a minha segunda filha, eu encontrei com o meu pai. Gente, pai, cara, eu olhei para o meu pai e comecei a chorar, eu falei, pai, eu não vou aguentar. E ele, não, minha filha, calma, Deus está cuidando, vai dar tudo certo. Então, assim, eu pude não só aprender, quando a gente morava fora, mas o Pedro, meu marido, foi também, participou de muitas dessas aulas, tá? Os pais são chamados, eles falam, traga na aula tal, você vem com quem vai te acompanhar no parto, porque essa pessoa vai precisar aprender. Ou, por exemplo, aula de amamentação, traga quem vai te acompanhar na amamentação, porque essa pessoa vai precisar estar aqui para aprender, para na hora que der qualquer questão na amamentação, você vai ter esse apoio. E faz muita diferença, sem dúvida, assim, do lado de, contando do lado de cá, né? Eu sempre brinco que se o Pedro não for comigo no parto, eu também não vou. Porque ele que me apoia, é ele que caminha comigo, é ele que me dá suporte, é ele que fica ali, faz massagem. Ele é a ponte entre mim e a equipe, porque muitas vezes eu estou, eu fico muito introspectiva, eu fico muito comigo, e aí eu nem quero muito conversar, e ele fala, agora é isso, agora é aquilo, agora vamos, né, onde é que tem o chuveiro, onde é que tem a bola? Muitas vezes a gente tem que, no sistema, né, público, muitas vezes a gente tem que dar uma, se virar um pouco, assim, né, ir fazendo, então assim, ter uma pessoa bem informada, como um marido bem informado, ou uma doula, alguém que possa te orientar, que possa te ajudar, eu acho que isso vai fazer, que legal saber dessas estatísticas, eu não sabia, fiquei bem, é assim, pra mim é bem claro, né, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte, inclusive, do trabalho dessa maternidade, onde nós resistimos o tempo todo, né, porque é o que eu te falei, todas as camas de parto são quebradas, e eu digo que quebrada não é a mesa que não levanta, não, é quebrada pela metade, a mulher pare na metade da cama, né, não é uma cama inteira, muitas vezes a mulher tem uma água quente e não tem, ou tem que esperar encher o reservatório de água quente pra subir, pira e mexe a gente chega na sala de parto, o ar-condicionado tá quebrado, naquele calor desumano do Rio de Janeiro, e ainda assim, se eu não me engano, tá, eu posso até olhar aqui depois e te dizer isso por curiosidade, mas se eu não me engano, a gente chega a 60% de parto normal, é algo muito expressivo pra realidade de parto normal hoje no Rio de Janeiro, né, acho que é em torno disso, 40 e poucos por cento de cesareano no máximo, flutuando ao longo do ano. Mas é um dado de parto de risco também, por isso que o inciso de cesareano também, né? Sim, com certeza. E veja que a gente, ainda com todos esses fatores, a gente consegue ter um percentual de parto normal maravilhoso pra realidade de Brasil, né, que o percentual de cesareano ainda é elevadíssimo, nós somos campeões no mundo, a gente só perde pra um país, se eu não me engano, a gente perde, se eu não me engano, a gente só perde pra República Dominicana, nós somos o segundo lugar no mundo em cesareano. Nossa. Mas é porque eu acho, sabe o quê? Virou uma coisa meio da nossa cultura, né? Quem que a gente conhece, as mulheres, assim, quem que você conhece que fez, que teve um parto normal? As histórias muitas vezes são muito tristes, tá? Porque a cunhada da amiga, da filha da minha vizinha, teve que levar um monte de ponto, e a moça não anda mais, e foi fórceps, e foi não sei o que, é uma história muito triste. Mas, assim, ó, assim, falando por um outro lado, né, a gente teve, aí, no Rio, eu tive uma filha no Rio de Janeiro, não foi nessa maternidade, foi em outra, também ali na Barra da Tioca, também não, né, na Barra da Tioca, daí mais pública, e aí o que acontece? As pessoas que têm os bebês, também não têm informação, sabe? Então, assim, não é que é culpa do hospital, ai, o hospital não atendeu, ai, porque a maternidade, gente, a pessoa, às vezes, fica com a bolsa rompida por dois, três dias, e aí vai chegar no hospital, e como que vai ser? Então, assim, é muito, assim, ou não vêm pra maternidade, por mais que tenha Segoia Carioca, que é um serviço excelente, que tem no Rio de Janeiro, não tem em outros lugares, as pessoas não usam, daí não vão pra maternidade ter o neném, enfim, tem vários erros aí durante a gestação, é complicado também, né, assim, então muitas vezes as pessoas querem botar toda, é claro que o sistema tem muita falha, eu fui alvo do banho frio na maternidade, e a bebê recém-nascida também foi alvo do banho frio na maternidade, assim, praticamente, de morno para frio, tá? E, sim, é muito ruim, mas eu não jogo a culpa inteira, porque tem as pessoas, as pessoas que vão ganhar bebê nesses locais, muitas vezes estão sem informação, estão sem amparo, não fizeram o pré-natal, muitas vezes não fizeram nem o pré-natal, então é complicado, né? A gente está tendo uma situação no nosso país que é bem dura, né? Sim, e essa é a realidade das mulheres hoje, e nós não estamos falando aqui só de sistema público, não, nós estamos falando de um sistema privado que não valoriza o parto, que se pudesse, tinha 100% de cesariana, porque, proporcionalmente, dá muito mais dinheiro. No tempo que você faz um trabalho de um parto normal, você faz umas 10, 12 cesarianas, às vezes. Então, não é interessante para o sistema privado ter parto normal. Então, não espere, não espere, jamais, que haja uma iniciativa própria dos planos de saúde ou das instituições privadas nesse país de promoverem parto normal a troco de ser o melhor para a mulher. Não é assim que a coisa funciona, né? Nós temos esse ideal, nós temos instituições, nós temos órgãos de ginecologia obstetrícia que fomentam, que defendem isso. Nós temos a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia que trabalha nessa educação continuada dos médicos. Nós temos inúmeros congressos no Brasil inteiro, um congresso muito forte aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, basicamente, defendendo o parto normal o tempo todo. Mas isso não se traduz por um aumento expressivo nos números de parto normal também no sistema privado, onde se tem recurso para fazer isso, os meus planos de saúde não querem, pagam muito mal os médicos, não remuneram o tempo de acompanhamento do trabalho de parto, né? E para eles é muito mais fácil que se faça, de fato, uma cesariana. E aí, os médicos, na grande maioria, que começam a sua carreira na dependência de plano de saúde para fazer volume de pacientes, eles ficam depois refém desses planos de saúde, né? E muitas vezes, se a paciente não tiver essa iniciativa de se informar, de participar de eventos como esse, né? Aqui hoje. E de se informar, entender que o parto normal é diferente, é melhor, é mais seguro. E, dadas as condições adequadas, né? Obviamente, não tendo nenhuma contraindicação para o parto normal, que é a exceção, que ela deve lutar por isso de alguma forma e procurar um profissional que seja alinhado com esse pensamento, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, não espere muitas vezes do sistema privado como um todo. Existe um trabalho isolado de alguns profissionais de saúde que acabam sendo referência, né? Você acaba, quando você começa a fazer parto normal pelo sistema privado, você começa a ser referência porque as tuas pacientes vão contando para as outras que você faz parto normal e elas começam a aparecer no seu consultório. E isso é mais um desses trabalhos de informação que a gente tem que reconhecer que são muito importantes porque essas mulheres só chegam a entender isso por essa rede de apoio. Então, você que é gestante, você que é candidata a ser gestante, procure redes de apoio na sua localidade para que elas te contem as experiências que elas tiveram com os médicos na sua cidade, né? Para que elas se amparem. Tem muitas doulas fazendo esse trabalho, muitas enfermeiras obstétricas fazendo esse trabalho, muitos grupos de mães fazendo esse trabalho. Aqui no Rio de Janeiro tem um. Você começou a live lá na sua página falando da Mariana que estava com 40 semanas e 2 dias esperando a Luísa. Mariana é minha paciente. Ela estava aqui falando e ela é minha paciente. E ela chegou até mim por indicação. E ela participa de um grupo de apoio à gestante de uma doula que trabalha comigo. Então, assim, esse trabalho do boca a boca é muito importante, né? E, obviamente, iniciativas como a tua, quando a gente fala de um curso de preparação, que é uma coisa que hoje em dia não tem, qual é o plano de saúde que faz isso hoje? Que estimula? Não tem. É a iniciativa individual dessas pessoas, né? Aqui nas redes sociais. Sim, e aí, quando tem o curso é tão rapidinho, fala cinco minutos de cada assunto, coffee break e... E acabou. É, propaganda de produto. Propaganda de produto. Exatamente. Aí vai falar de congelamento de célula de cordão umbilical que trocando em miúdos hoje em dia é só uma promessa, não tem nenhuma grande efetividade. E aí as mulheres ficam vendidas nesse contexto, né? A gente não pode jogar toda a responsabilidade para os médicos também, que, como eu disse, estão totalmente vendidos hoje para o sistema privado. Os planos de saúde ditam as regras, pagam a campanha política dos senadores e dos deputados e esses são os que fazem as leis e que cobram dos planos de saúde mudanças. Se eles são bancados pelos planos de saúde, eles nunca vão cobrar para o lado dos planos de saúde, vão sempre beneficiá-los. Então, não esperem nenhuma mudança nesse sentido. Tomem vocês as iniciativas. Não é para ficar em pé de guerra com o médico, não é para ficar nessa militância desenfreada, é simplesmente para se conscientizar e se alinhar com o seu médico com todo o respeito, com todo o carinho que você tiver por ele e colocar para ele as suas expectativas e muito honestamente falar se você não faz parte normal, realmente, me indique algum colega que faça, porque eu quero, eu quero tentar. ir no SUS é a mesma coisa, buscar os recursos todos para que isso aconteça. Você deu um exemplo muito bom, aqui no Rio de Janeiro existe a rede Cegonha Carioca, que é uma rede criada pela prefeitura em que a mulher, quando ela acha que está em trabalho de parto, ela tem algum problema durante a gestação, ela pode ligar 24 horas para uma ambulância que vai em casa com o enfermeiro obstetra examiná-lo o tempo todo. Isso é coisa de primeiro mundo, isso é coisa de Inglaterra, que o Rio de Janeiro conseguiu adaptar muito bem. E a grande maioria das pessoas que chegam com queixas bobas ou alarmes falsos de trabalho de parto na maternidade hoje, no SUS, onde eu trabalho, eu pergunto a ela, você chamou a Cegonha? como é que faz isso? Então assim, veja que não é um problema só da estrutura do SUS, porque tem isso, mas a gestante não sabe, então é a comunicação, é a informação que está faltando. Isso, e assim, uma coisa que eu bato muito na tecla é de visita o hospital, visita o hospital que você vai ter bebê. Se você está sendo acompanhada num médico particular, vai conversando com ele. Ele pode ter essas informações. Se você está sendo acompanhada pelo SUS, eles mesmos agendam a consulta na maternidade. Eu conhecia a Cegonha Carioca fazendo a visita na maternidade Leila Diniz. Eu fui e eles explicaram, contaram, e foi o que me ajudou, porque eu era sozinha na cidade. E, enfim, começou ali. Aliás, esse era um ponto que eu queria chegar, né? Quais são os sinais, então, de que a gente entrou em trabalho de parto, de que o trabalho de parto começou, ou está começando? Que sinais que a gestante pode esperar disso? Pois bem, esse é um tema muito complicado da gente tratar e a gente precisa entender que, de fato, o diagnóstico do trabalho de parto, o momento exato em que o trabalho de parto começa, ele é muito dinâmico. Não existe um momento adequado em que você olha para a paciente e fala assim, não, está na hora de internar. Óbvio, né? A paciente chegou na maternidade com oito centímetros de dilatação, está na hora de internar. Mas existe um período meio cinzento ali, meio obscuro, em que as coisas não vão evoluir tão rápido quanto se espera. Então, o que é o trabalho de parto? É um momento em que as contrações estão fortes, durando um tempo suficiente, regulares e frequentes, promovendo uma mudança progressiva da dilatação a partir de um determinado ponto. Isso é o trabalho de parto. Parece simples de definir, mas na prática isso assume várias nuances. Então, tem mulheres que antes de chegar, enfim, ao trabalho de parto, fase ativa ou do trabalho de parto, elas vão passar por umas indas e vindas na maternidade de três ou quatro vezes. Porque no meio disso tudo existe um componente que não dá para se medir, que é a dor, que é individual. Então, quando você chega para o seu médico ou quando você chega num hospital, numa emergência, seja pública ou privada, e o teu médico te examina para saber se está na hora ou não do trabalho de parto, na grande maioria das vezes ele vai pedir para te reavaliar mais uma vez. E isso é normal. Não entenda isso como uma coisa assim, ah meu, o médico está me enrolando. Não é. Porque o que acontece? O corpo, o útero da mulher, ele vai responder a uma série de mensagens hormonais que vão se alterar ali no corpo dela no final da gravidez a favor de promover essas contrações para expulsar o bebê. Literalmente, é isso que acontece. esse processo, ele tem um equilíbrio muito fino. Então, para isso disparar esse gatilho do parto, às vezes, vai demorar um pouquinho mais em uma do que em outras mulheres. Então, veja, aquela máxima, que se tinha quatro ou cinco centímetros, é o momento de internar, isso meio que caiu por terra, né? O que a gente sabe, de fato, é que qual é o momento de internar? Quando você tem contrações regulares e o trabalho de parto, em geral, ele começa não antes, né? De contrações a cada cinco minutos, pelo menos, que duram, em média, pelo menos quarenta segundos, né? E com uma intensidade realmente razoável. Então, só que tem mulheres que chegam na maternidade e estão com contrações de cinco em cinco, três em três, quatro em quatro minutos, mas que estão com dois centímetros de dilatação. isso é trabalho de parto? Talvez a gente vai precisar olhar ao longo do tempo, então reavaliar essa mulher em uma, duas horas, né? Ela vai ter que dar uma caminhada lá fora, comer um lanche, ou ela vai voltar para casa, tomar um banho morno e dali duas horas voltar para o hospital. Isso é muito possível, é muito comum. Porque existe uma coisa, né, que pode acontecer muito comum entre as mulheres, todo mundo que já passou por gestação aqui deve lembrar bem dessa palavrinha odiosa, que são os pródromos de trabalho de parto, né? Que ódio é odioso mesmo. Que você chega na maternidade crente que está na hora e o médico fala para você que você está em pródromos. Pródromos é aquilo que vem um pouquinho antes daquilo que está por vir, de fato, né? Um pouquinho que pode dizer, né? Que às vezes pode ficar horas, a gente pode ficar assim, horas, dias, né? Então, assim, eu vou contar uma historinha aqui que diz muito sobre esse momento. Eu estava com uma paciente que desde 35 semanas ela tinha contrações de treinamento mais intensas. As contrações de treinamento elas já vêm desde 28 semanas, elas já podem aparecer. É aquela sensação de barriga dura com um pouquinho de dor ou dor sem ter a barriga dura. Aquelas coisas ali que vai e vem de vez em quando, aquela dorzinha leve, aquela cólicazinha leve que passa e que você sente e que depois, horas, depois ela vem, o dia depois ela aparece. Essa minha paciente, ela estava com contrações de treinamento desde essa fase, né? E quando ela passou por isso, ela estava já, desde 35 semanas ela estava nesse processo, né? Exato. E aí, com as, quando ela chegou às 35 semanas, essas contrações se intensificaram. E aí, ela chegou nesse ponto e ela começou a falar assim pra mim, é... Doutor Filipe, tô achando que vai vir essa semana, não sei não, tô preocupado que ele tá prematuro. Eu falei, calma, ainda não chegou na hora, porque toda hora vem de madrugada, depois passa, etc, etc. Tá. Aí, na semana seguinte, 36. Ó, agora começou a apertar, mas eu nem te liguei porque depois parou. Beleza. Aí, eu acho que agora com 37 vem. Deu 37, não vê. Quando chegou a 38 semanas, ela começou a ter contração de madrugada o tempo inteiro. E aí, eu falei pra ela na última consulta, eu falei, olha, você tá tendo várias noites de contração de treinamento. É possível? E você já teve um filho de parto normal. E o parto normal anterior dela tinha durado 12 horas. Eu falei, olha, no segundo tende a ser mais rápido. E como você tá tendo várias contrações de treinamento, pode ser que isso aperte antes da hora. e é bom você, quando começar a ter essas contrações, já ficar mais de olho pra hora de você ir pro hospital, que tende a ser mais rapidinho porque o seu pólo já deve estar mais preparado. E aí, na quarta-feira de madrugada agora, ela começou a ter mais contração. Como ela teve vários alarmes falsos, ela achou que aquela dor tava normal e que o parto ainda ia demorar. Qual foi o resultado? Às 5h50 da manhã, ela me ligou, eu tava saindo, eu tava no finalzinho do meu plantão, na verdade, do Mário Amélio, e falei o nome da maternidade do meu trabalho. Eu tava saindo do plantão da maternidade do meu trabalho, e aí, o marido dela me ligou, falou que ela tava com um pouco de dor, eu falei, tá ótimo, eu tô saindo do meu plantão daqui a pouquinho, se vocês forem pra maternidade, me avisa que eu dou um jeito. E não ligou. Quando deu, e aí eu saí do plantão e fui pra casa, antes de eu ir pro consultório. Quando deu 8h e pouca, a doula me ligou. Olha, eu tô chegando aqui na casa dela, que ela começou a ter contrações mais fortes, mas o bebê já nasceu. Eu falei, oi, nasceu em casa? E aí, aconteceu. Então, veja que a coisa não é muito certa, muito bem definida. Então, nasceu. Ficou várias semanas aí com contrações de treinamento, na fase de pródromos, enganando. Quando veio o trabalho de parto, ela não acreditou. Porque achou que não estava na hora ainda, que era mais uma daquelas noites em que ia melhorar de manhã e não melhorou e a criança nasceu em casa. Então, fomos para o hospital ontem. Ontem, já até perdi meio que a noção que eu tô a duas noites de plantão virado sem dormir. Já nem sei mais que dia é hoje. Hoje é sexta-feira, né? Foi já. Então, foi quinta-feira de manhã. E aí, nasceu em casa. Fazer o quê? paciência. O bebê ficou bem, graças a Deus. Tá todo mundo no hospital agora bonitinho e vai embora pra casa amanhã. Jóia. E aí... Mas é uma dúvida mais que a gente tem. Uma dúvida eterna. Quando eu ia pro hospital. Eu sempre fui enganada, tá? O último parto, só que eu fui no hospital. Não fui no hospital na hora certa. Eu acho que o médico foi gentil comigo porque eu tava no hospital bem vazio. Aí ele falou, ai, coitada dessa moça, né? Quarto filho. Tá, era três horas da manhã. Ele, ai, tá, minha filha, minha querida, fica, querida, fica aqui comigo. Daí ele me internou e eu só fui ganhar, ó, ele me internou às dez horas da noite, só fui ganhar o João às três e meia da manhã do outro dia. Às três e meia da tarde do outro dia. Até que foi bem rapidinho, João. Aham. Eu já fui várias vezes. Fui e voltei. Eu nunca sei a hora de ir. É sempre um rolo. Aí eu acho que já chegou a hora. Olha só, eu achava que já tava super chegando a hora. Ele viu, assim, é dois pra três, assim, mas fazendo aquele esforço, porque aqui eu já preparei que o protocolo é três. Então, geralmente, com três, eles dão essa chance. É a mesma coisa. Isso varia muito, porque mulheres que já tiveram um filho de parto normal, às vezes, chegam a três centímetros de dilatação sem contração, quase. E vão ficar com esses três, quatro centímetros até o final, em casa, aí, algumas semanas. enquanto mulheres que não tiveram filhos, às vezes, chegam com contração forte, intensa pra caramba, que você tá vendo que não vai parar e que ela naturalmente vai evoluir o trabalho de parto com dois centímetros. Então, não há um momento certo. Mas, se existe o melhor momento pra ir ao hospital, é quando você vê que a coisa engatou. Então, eu geralmente falo pras pacientes, olha, o momento adequado de você ir ao hospital, pelo menos pra ser avaliado, mas que não necessariamente você vai ser internada, é quando você começa a ter contração pelo menos de cinco em cinco minutos por uma, duas horas sem parar. Porque a chance disso se perpetuar é grande. Certo. Legal. Tá. E quais são as etapas do trabalho de parto? É tudo a mesma coisa? Fica tendo essa contração nesse intervalo? Ou muda? Como é que seria isso aí? Isso é uma outra grande questão que tem tudo a ver com a pergunta anterior, né? Porque nós temos o pródromo, que é aquela fase do vai-não-vai. Nós temos uma outra fase que é a mais chata de todas. Essa realmente é perturbadora e muitas mulheres passam por ela sem perceber que a fase é latente. É aquela fase... Mulher que passa por essa fase sem perceber. Gente, por favor. É, olha... Não, ela acha que ela já está em trabalho de parto, na verdade. Não é que ela não percebeu porque ela está achando que está de boa. Ela está achando que está muito ruim, mas ainda não chegou lá. Fico mais controlada. Que é a fase latente, que você contrai, 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 e a dilatação não avança. É nessa hora que muita gente recebe diagnóstico de que não tem passagem errada. Que é aqueles dois, três, quatro centímetros que não evoluem nunca, mas que vão evoluir em algum momento. Não existe não ter passagem com a dilatação tão pequena assim. Nessa fase, geralmente, o bebê está lá em cima ainda, ele não encaixou na bacia e é isso que faz demorar a dilatação a evoluir. Ou, às vezes, o colo ainda está muito duro. Então, para o colo dilatar, ele precisa amolecer, porque o bebê empurra e ele abre. É todo um processo de amadurecimento, né? Não é só contração. Existe todo esse processo da bacia estar se remodelando, do colo estar amolecendo para o neném entrar no canal de parto e, de fato, começar a dilatar mais. Nesse comecinho que a coisa está começando a amadurecer toda, pode ser que você tenha contrações sucessivas e a dilatação não esteja evoluindo. Isso a gente chama de fase latente. Regulares, contrações fortes, regulares, mas que a dilatação ainda não mudou. Essa não é uma boa hora para internar, porque isso pode durar ainda algumas horas. E quanto mais você conseguir ficar em um ambiente da tua casa, que é mais confortável na maioria das vezes, nem mais pessoal, melhor, fica no banhozinho mordo em casa, na massagem com o marido e deixa rolar. Se você tiver dolo ou enfermeira obstetra, manda elas irem para a tua casa, ficarem ali com você, te dando assistência e depois, se a coisa apertar, você vai para a maternidade. Depois disso, vem a fase ativa do trabalho de parto, que é quando você vê dilatação progressiva. E aí está a outra grande confusão que as pessoas fazem. Essa fase ativa do trabalho de parto, ela quer dizer que há uma dilatação progressiva. Só que, antigamente você falava em um centímetro por hora até chegar a 10 para o bebê começar a descer. Hoje, a gente já tem estudos que analisaram a evolução da dilatação nas mulheres ao longo das horas. Em mulheres que pegaram milhares de mulheres, revisaram o prontuário de mulheres, milhares de mulheres, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, e construíram uma curva de evolução do trabalho de parto. para as mulheres que já tinham um filho de parto normal e para as que não tinham. E aí se viu que não existe essa regra. E óbvio, o desfecho de todas essas mulheres analisadas no estudo foram bebês saudáveis que não foram para a UTI. Então, isso condiz com um trabalho de parto de normalidade. Porque nem a mãe morreu, nem o bebê morreu, nem ninguém ficou mal. Então, qual é a curva de normalidade? Não existe um padrão certo. Então, às vezes, entre uma dilatação de 6 para 7 centímetros vai demorar umas 2, 3, 4 horas. E às vezes do 7 pula para o 10 em uma hora. Então, isso vai acontecer principalmente nas mulheres que já tiveram parto normal ou principalmente nas mulheres que vão fazer analgesia de parto. Às vezes, dilata de uma vez porque a analgesia relaxa o colo do útero e permite que o neném desça mais rápido. Então, não existe uma curva certa. O que se sabe é que essa curva geralmente é mais rápida para as mães que já tiveram um filho de parto normal mas que igualmente não vai ser necessariamente um centímetro por hora. Às vezes, você vai ficar horas no mesmo centímetro e depois dali vai dilatar uns 3, 4 centímetros de uma vez só. Claro que isso é uma evolução dinâmica e o médico vai examinar não só a dilatação, vai examinar a posição da cabeça do neném que influencia, vai examinar a altura da cabeça, vai examinar a qualidade das contrações, tudo isso vai mudar de alguma forma e o prognóstico e a evolução do parto e no meio desse acompanhamento tem uma outra coisa que é crucial que é o bem-estar da mãe e o bem-estar do neném. Então, isso, toda essa cadeia de normalidade pode ser quebrada por um diagnóstico de sofrimento fetal agudo. Então, em tudo isso o médico tem que estar ligado durante o trabalho de parto para dizer que está evoluindo normalmente ou não. Eu acho isso muito interessante da qualidade da contração. Eu só fui descobrir isso agora no quarto filho que eu estava esperando, o João vir e a médica falou essa contração não está legal. Levanta, estava na banheira, ela falou não está legal essa contração, vamos levantar um pouquinho eu vou te avaliar. Daí ela também avaliou. Essa foi muito jóia, mas enfim, eu relato de parto desde o outro momento. Eu queria saber um conselho, qual conselho que você daria para as mães que sentem medo do parto, do trabalho de parto. Porque realmente assim, é alguma coisa que dói, que vai doer no geral, infelizmente é assim. E se coloca muito medo, existem muitos mitos em torno do parto normal, existem muitas questões e isso gera muito medo nas mães, até mesmo as mães que já ou já passaram por isso ou tiveram até algum tipo de informação, as que não tiveram, coitadas. É um desespero, né? É assim, é claro assim, né? Quando a mãe não teve nenhuma informação, eu tive uma companheira ali que teve parto no mesmo dia que eu, ela estava desesperada, coitada, deu pena, não conseguia nem respirar direito, sabe? E assim, a gente ficou com muita pena. Mas assim, qual conselho seria esse, assim, para essas mães que sentem medo desse momento? Bom, Bruna, eu acho que eu vou tratar desse assunto agora com você de uma maneira que eu nunca tratei em lugar nenhum. Eu falei disso pontualmente no meu story há pouco tempo atrás numa caixinha de perguntas e essa é a hora que talvez algumas doulas, algumas enfermeiras obstetras ou simpatizantes desse assunto comecem a me odiar. Mas não importa. Eu quero ser fiel aos meus princípios porque eu sei o que o parto representa na vida de uma mulher. E eu vou falar isso com muito cuidado, com muito carinho, mas com muita segurança do que eu estou falando. Eu não quero ser mal interpretado. Porque outro dia eu respondi uma caixinha de perguntas sobre isso, se uma mulher me perguntou se eu defendia o parto normal. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai conversar sobre isso, desse conselho para as mães que sentem medo do parto normal. Na verdade, o que eu enxergo hoje, na grande maioria das vezes em que a mulher vai para o trabalho de parto, ela vai como candidata ao parto normal, existem dois caminhos em que ela está ali hoje em dia. Porque tudo, como quase tudo na vida que a gente tem conversado hoje, existe uma polarização gigantesca em cima desse tema e na grande maioria das vezes a mulher ela fica ali no meio desse tiroteio entre cesárea e parto normal e ela realmente não sabe para onde correr. Então, quem falar mais alto ou de maneira mais convincente geralmente ganha. Ou pelo medo do bebê morrer ou pelo medo da cesariana desnecessária. E aí associam a morte do bebê ao parto normal e a cesariana a uma coisa desnecessária que diminui a maternidade, etc, e que ela fracassou no parto normal. Isso é uma crueldade, esse discurso polarizado ele vitimiza mais a mulher do que qualquer outra coisa. infelizmente as mulheres hoje e todo mundo que faz militância nessa área de parto normal ou de parto de gestação assumiu um discurso muito para o lado do empoderamento e esqueceu o que é o parto para a mulher. O conselho que eu dou de fato para essas mulheres que vivem essa insegurança do parto normal é que elas encarem o parto, o trabalho de parto, o nascimento, a gestação, a maternidade, as dores, tudo da maneira como é na sua realidade. Sem romantismo, sem empoderamento, sem, como é que eu vou dizer, sem utopias de fato. o que é que nós temos com uma mulher que está grávida e que está para parir? Nós temos ali uma mulher que, ou deliberadamente, um casal, uma família, enfim, em várias realidades, nós temos uma mulher que engravidou deliberadamente ou de maneira não planejada, ela agora é mãe. Qual é a consequência da gestação? É o parto. E o que o parto representa para essa mulher que está grávida, para esse casal que está grávida? O cumprimento de um dever. Isso não será uma demonstração de força feminina. Poderá ser um momento em que ela vai mostrar aquilo que naturalmente é a essência da sua feminilidade. Essa capacidade de superação, essa experiência espiritual sobrenatural que não é dada ao homem, mas à mulher, de perceber na dor o sacrifício por aquele que ama. Isso é, obviamente, um momento único em que a mulher pode se realizar espiritualmente no sacrifício de uma maneira muito peculiar, em que ela carrega uma cruz de uma maneira muito, muito na carne, e que o homem não vai experimentar isso. Não vai experimentar isso, e isso é único para a mulher. Isso tem que ser, de fato, exaltado, mas isso não pode ser romantizado, porque essas mulheres que estão entrando em trabalho de parto e parindo os seus bebês, elas não estão vencendo a sociedade. elas não estão resistindo ao sistema, elas estão cumprindo o seu dever de ser mãe. E os pais que são acompanhantes dessas mulheres e dão apoio, dão suporte e fazem essas mulheres parirem? Eles não são guerreiros, eles não são homens nobres, eles são pais cumprindo as suas obrigações. E essas doulas, enfermeiras, obstetras e obstetras, médicos, obstetras, que estão nessa empreitada, o que eles estão fazendo? Eles estão cumprindo a sua obrigação de fazer aquilo que é o correto, que é o mais seguro, que é o melhor, do ponto de vista que a partir do momento em que não for mais o seguro, não for mais o melhor, a via natural é que se caminhe para a cesárea, ponto, que está aí para isso. Quando eu olho uma mulher que transformou o seu parto num relato de parto e não numa experiência de maternidade, aquilo me gera uma frustração imensa, porque o que aconteceu ali foi o meio mais importante do que o fim. Não por acaso, eu já experimentei em vários, vários momentos da minha vida, esse momento que para mim é único. A vida que nasce é o céu que se abre e nos dá uma nova oportunidade de salvação. Aquela vida que está começando ali pode ser o futuro Papa, pode ser o futuro presidente do Brasil, pode ser o futuro presidente dos Estados Unidos, pode ser o cara que vai descobrir a cura do câncer, a cura da AIDS, podem ser grandes homens e mulheres que vão mudar o rumo do mundo. E ali, em cada uma dessas vidas, nasce uma nova oportunidade e é uma mãe que se derramou, que viveu essa dor, esse sacrifício, essa renúncia de si mesmo em nome da vida, que é o oposto dessa cultura da morte que nós estamos vendo. Cada nascimento que acontece é um não ao aborto. Então, para mim, é isso que está acontecendo ali. E me entristece muito quando depois de todo esse caminho que essas mulheres estão seguindo, uma frase extremamente egoísta, que é a frase eu consegui. Essa frase me dá uma tristeza profunda de olhar para aquela mulher que, de fato, ela não está fazendo isso por mal, mas ela foi enganada sobre qual era o objetivo daquele parto normal. É claro que, muitas vezes, essa frase, ela vem de uma realização, de ter passado por algum momento crítico no parto em que ela pensou em desistir, mas não desistiu e ela se superou e conseguiu. Beleza. Esse é um momento também da mulher perceber a força interna que ela tem de compreensão da dor como algo sobrenatural e não como uma perda de tempo. Na grande maioria das vezes, para o homem acontece isso. Tanto é que, muitas vezes, o homem pede cesárea direto para a mulher, que é uma loucura. e quando a gente olha uma mulher que passou pelo trabalho de parto, está com seu filho no braço e ela olha para cima e ela fala eu consegui, ela esqueceu qual era a obrigação dela, que era trazer o filho ao mundo. Se o parto é normal, se o parto é cesárea, pelos motivos que tiveram que ser ou que não tiveram que ser, não interessa. O que interessa é que essa mulher está com a sua vida ali nos braços, com o sentido da sua renúncia nos braços. E a beleza daquele momento não está em vencer o sistema, não está em conseguir, em superar todos os limites. Beleza, minha amiga, você conseguiu, mas você estava cumprindo a sua obrigação de ser mãe. Não tem nada mais lindo e mais maravilhoso nisso, mas é isso. Então essas mulheres, quando elas vão encarar esse momento do parto, elas têm que encarar com muita serenidade, muita dignidade, pé no chão, de que você não está indo para uma empreitada, de que você vai vencer o sistema, de que você vai vencer o seu obstetra que vai fazer violência em você, que você vai vencer o sistema público, que você vai vencer o sistema privado, que você vai superar todas as dificuldades para você mostrar a mulher grande que você é. Não. Você está indo se derramar pelo teu filho. E esse é o teu objetivo. Quando você vai com essa pegada, quando você vai com esse entendimento de que é quando eu me sinto fraco que eu sou forte, é quando eu assumo a minha cruz, renuncio a mim mesmo, que eu encontro o sentido da minha vida e que mais uma vez eu vou passar por isso também no parto, o nascimento se torna uma coisa natural e consequência de uma maternidade abnegada. Então, esses medos se dissipam. A informação, ela vem para te dar a ferramenta. Mas a consciência da sua maternidade, da responsabilidade que você tem com aquela criança, mais do que consigo mesma, é que te dissipa todos os medos. É a mesma coisa que a gente fala, do falar em público. Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Porque elas estão preocupadas demais consigo mesmo. O que vão achar do que eu falei, meu amigo? Ninguém está nem aí para você. A informação que você vai passar é muito mais preciosa do que a sua postura, do que a sua fala. Eu fico muito feliz de ver a Dola que trabalha comigo aqui respondendo que live linda. Por que isso? Ela trabalha muito, a Roberta que está aqui, a Roberta trabalha muito com essa questão da... Ai, me fugiu agora. De Santa Teresa d'Ávila. De viver essa via como uma própria via mesmo de superação e de santificação. E veja, o foco não está em você. O foco não está em você. Porque viver a experiência do parto é uma experiência de amor. E amar, como tudo na vida, todas as formas de amor, elas não se encerram em si mesmas. Elas são um movimento para o próximo. Não existe amor próprio. Não existe amor próprio. Amor próprio nada mais é do que um cuidado consigo mesmo. Aqui a mãe da Prole está falando. E isso, que é a Dola que trabalha comigo também, uma das Dolas que trabalha comigo. Eu fico muito feliz de poder estar trabalhando, estar dividindo essa experiência com ela. Porque, minhas amigas, não se importem tanto com vocês. Pensem nos filhos. Quando você tem um sentido, o sacrifício assume. Vou te dizer, vou fazer uma comparação muito boa aqui. que Vitor Frankl fez. Vitor Frankl foi um dos... Ele cunhou a logoterapia. Eu não sou especialista na área, mas há pouco tempo eu fiz uma live sobre sexualidade e transcendência. Em que a gente abordou essa visão de Vitor Frankl. Vitor Frankl foi um psiquiatra judeu que viveu a realidade dos campos de concentração. Sim. Que mulheres que sofreram muito mais do que gestantes. Vamos combinar? Sim. Né? E aí, ele olhava para essas pessoas sofrendo e ele começava a perceber que ele podia ter fugido, mas ele não quis. Ele quis ficar com a sua família e ele foi capturado. E viveu essa realidade dos campos de concentração. E ele começou a perceber que algumas pessoas viviam uma grande dificuldade e um grande sofrimento físico e se matavam. E desistiam da própria vida. Né? Sucumbiam. Enquanto outras pessoas, não. Sim. E o que que fazia essas pessoas persistirem e serem mais fortes? Uma palavrinha. Sentido. Sim. Da mesma forma que essas pessoas sobreviveram aos campos de concentração porque sabiam que lá fora existia alguém pelas quais, pela qual, valia a pena suportar a dor. No parto, é a mesma coisa. Se o foco está em você, quando você se sentir cansada, você vai desistir. Exato. Mas se o foco está no seu filho, o seu cansaço já não importa mais. E da mesma forma, quando o parto normal não estiver evoluindo bem e o seu filho estiver em risco ou você estiver em risco, você vai renunciar ao parto normal e vai para a cesariana sem se sentir menos mãe por isso. Ponto final. Porque o foco não é você. Pelo contrário, sentindo assim, poxa, eu fiz tudo que estava ao meu alcance pelo meu... Perfeito. Né? Esse é um ponto que realmente é muito, muito, muito preciosa essa reflexão. Muito, muito importante. Mas eu acho que é esse o ponto, né? O medo vem muitas vezes por isso, né? Por esses motivos errados, essas motivações erradas mesmo. Uma das minhas preocupações, né? Na primeira aula ali que eu dei sobre a maternidade, que eu queria abordar esse assunto de gravidez, foi menos militância e mais olhar para o ser humano mesmo. Porque ninguém mais aguenta, né? Ninguém mais aguenta esse tipo de militância. e ainda mexendo com alguma coisa tão delicada, assim, no momento que a mulher está realmente, realmente mais frágil, mais sensível e que sim pode ser levada, né? Ali naquele momento por esse pensamento que não vai trazer essa sensação. E assim, ó, é muito louco isso de, de repente, é uma militância forte para o parto normal e se depois com quatro meses quiser largar a criança assim, com qualquer um, pode largar, não tem problema nenhum. Isso, isso. Se não quiser amamentar, também não amamenta porque tanto faz leite materno ou leite de fórmula. Tudo tanto faz, né? Só a via de parto e a via de parto, né? Assim, por mais que a gente vai se informando e vai vendo, né? Como o parto normal tem muitos benefícios, mas aquilo ali não vai ser, não é aquilo que vai definir, né? A mãe. A sua maternidade. O mesmo filho. De forma nenhuma. De forma alguma. Muitos medos vêm dessa pergunta. E se eu não conseguir? E se alguma coisa acontecer e não der certo? É a vida acontecendo. Quantas vezes você tentou fazer alguma coisa na tua vida e não conseguiu e teve que ir para um plano B? E você é menos pessoa por isso? Não, essa é a tua história, né? Tem muitas mulheres que vivem com uma cicatriz na alma porque não conseguiram, né? Nossa, eu recebi uma seguidora que contou exatamente isso que por quatro vezes, quatro vezes, quatro filhos, ela tentou o parto normal e ela queria porque queria por toda a lei e ela se preparou de todo jeito, mas o Senhor não tinha isso nos seus planos. E ela teve as quatro cesarianas, ela falou assim, no final, é que eu entendi que Deus é o autor da vida, que Deus é soberano e que eu estava fazendo o melhor pelos meus filhos e hoje eu estou aqui com eles e, sabe, está tudo bem, está tudo ótimo. Era isso. Ela teve várias complicações, eu não vou saber descrever, sabe? Sim, porque cesárea não é brincadeira também e a gente não pode ignorar esse fato, né? Exato. A gente tem que evitar cesariana, claro, porque cesariana é uma cirurgia, ninguém tira a vesícula sem ter pedra na vesícula. Assim como ninguém deveria pensar em fazer cesariana à torta e à direita sem ter uma doença que justifique, claro, isso é evidente e não há nada de esforço sobre-humano em falar nessas coisas. É a obrigação do médico querer ser entre o melhor para a sua paciente, né? Então, não estamos falando de nada sobrenatural, não estamos falando de nada extraordinário, não estamos falando de nada heróico, estamos falando de cumprimento de dever. É o meu dever conscientizar as mulheres de que elas... Existe um caminho mais natural e mais seguro que até um determinado limite é o melhor. Depois dali, não vai ser. E você não vai ser menos mãe por isso. Quando você não tem esse sentido, é o que você falou, que eu vejo esses absurdos por aí. São as mães. Super empoderadas para o parto. Dois meses depois, estão com babá o dia inteiro e folguista. Porque não aguentam ficar com a criança. Saem em família, seis, sete pessoas com um bebê e a babá no meio porque ninguém aguenta a criança. Porque não se preparou para a maternidade, se preparou para o parto. O parto é um elemento da maternidade. Se não há sentido na maternidade, o parto vai ser o troféu. E aí, existem coisas que só estão começando com o parto. Educação daquela criança, cuidado daquela criança, afetividade, ambiente familiar seguro. Quantas pessoas pariram aí empoderadamente seus filhos e o lançaram em um ambiente miserável, familiar, onde aquela criança, enfim, às vezes vai ter vontade de voltar para o útero e de nascer nunca mais. Então, isso é só a ponta do iceberg. Nós temos que revirar esse assunto de cabeça para baixo, começar a tratar a maternidade como ela deve ser. Certo. De uma maneira sobrenaturalmente comum e real. É isso. Ai, que lindo. Adorei. Adorei demais. Adorei. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu não quero abusar aqui do tempo. Eu sei que também já está dando o nosso tempo, mas eu queria agradecer muito, 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 muito por poder estar aqui, por poder conversar sobre isso. É um assunto que a gente poderia falar há muito tempo, principalmente, né? Você tendo tantas experiências, tendo vivido na pele, né? Tantas partes por aí. Mas queria agradecer, dizer para todas as mulheres que estão aqui com a gente, né? Não, assim, não se, né? Tirarem o melhor proveito dessa nossa live, dessa nossa conversa, que possam estar se informando, estar buscando mesmo mais informação, saber mais sobre isso. Fugir dessa militância, né? Que não vai, a gente já viu que não vai resultar, né? Não vai trazer bons resultados. Abraçar mesmo a maternidade como um chamado, como uma vocação que ela é, né? Assistam lá a minha primeira aula que está bem legal sobre isso, sobre chamada. Boa. Doutor Filipe, muito obrigada mais uma vez. Sua agenda cheia. Eu que agradeço. Sua agenda cheia. Todo mundo precisando de você, você deixou esse tempinho aí para mim. Obrigada demais, tá? Imagina, a gente sempre tem um lugarzinho para os amigos. Obrigada. Então, tá jóia, gente. Valeu, a gente se encontra aí por aí, pelas redes. Isso, com certeza. Acho que eu que tenho que encerrar, né? Porque eu estou aqui na página, mas eu vou encerrar, vou botar no IGTV e você puxa para você. Jóia, muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.